Na base de todo medo na vida é o medo à morte. Então todo medo vem deste medo central. E a única coisa que pode ter este medo é o ego. Porque o ego não é real, então para poder manter a sua vida ele precisa estar ativo, precisa te enganar para que você pense que é você. Então é uma falsa representação de quem é você. E este medo constante é reconhecido como não real. Então todos os medos vêm do ego. Isso é pensar de um lado bem profundo psicológico do medo. Então você não pode experimentar um medo. Somente o ego pode experimentar um medo. E o ego não é você. Então ego igual pensamento, então pensamento basicamente é medo. Então se você pensar em todos os medos na vida eles são um pensamento. O medo que eu posso perder nesse trade não é mais que um pensamento. O medo de ser atropelado por um carro. Se você não vai ser atropelado por um carro é só um pensamento. O medo que você vai falhar o seu teste, o seu exame, isso é um pensamento. Então todo medo é um pensamento. Sem pensamento você não pode experimentar medo. Então, se você fizer o que eu digo a vocês para deixar você só operar o que você sabe você deixa de ser um trader com medo porque você não pode ter medo do que você sabe. Você só tem medo do que você não sabe. Eu não sei se eu vou falhar. Isto é medo? Eu não sei se eu vou cair e... Isso é medo? Tudo é pensamento, mas não é real. O medo nunca é real. Então deixa eu dar uma estatística para vocês. Existem dois tipos de medo. O medo psicológico que é o medo que dá problema e o medo biológico que comumente é referido como adrenalina. Ok? Então, essa é a boa forma de medo. Uma mãe vê um carro para atropelar o seu filho e ela sai correndo instintivamente e ela fica muito rápida do que normalmente ela poderia correr. Porque a adrenalina fez que ela chegasse a criança e recuperasse e resgatasse essa criança de um acidente. Este medo deu para ela extra capacidades por causa da adrenalina. Esse tipo de medo é um medo bom. É um medo de sobrevivência. E os antropologistas e os psicologistas nos dizem que o ser humano experimenta o ser humano médio experimenta 15 medos legítimos na sua vida inteira numa vida de 85 anos. Então, em 85 anos você vai experimentar medo real justificável 15 vezes. Todos os outros medos são falsos. Todos os outros medos na vida são falsos. Todos os outros medos são um problema. Todos os outros medos vêm do ego. E é totalmente desnecessário na vida. E a maioria das pessoas vivem cada momento das suas vidas num estado constante de medo. Se torna tão normal que é quase como um senso comum da vida. onde você escuta primeiro e depois você para de escutar de tão normal que é. E se eu te dissesse agora relaxe os seus ombros agora faça. Você percebe uau eu estava tenso. Estou vivendo um constante estado de medo e é isso que é. e eu disse tudo isso por que que eu disse isso? Eu estava respondendo a pergunta de alguém. Então o medo está na base de todos os problemas não somente na vida mas no trading. então se nós pensarmos se existe uma personalidade no trade que dá a maior quantidade de medo sim que é o pensador a pessoa que constantemente está pensando vai ter problemas no trading. lembram o trading é uma visão microcósmica da vida então se você pensa muito você vai ter muitos problemas na sua vida também como discutimos no primeiro momento começamos a falar disso o pensamento de algo não é algo e sempre que você viver com seus pensamentos você saiu da sua realidade porque o pensamento de algo que talvez aconteça não é o acontecimento se você prestar mais atenção no pensamento você está prestando mais atenção a sua própria criação da vida e você começa a construir uma falsa vida que você só pode focar nos seus pensamentos não na vida em si no que vai acontecer ou seja o que acontece é a vida e o que você acha que talvez aconteça não é a vida e se você ficar ali você está fora da vida você está fora da realidade lembra que eu disse a vocês a ideia de um homem falando com si mesmo na esquina é porque alguém está ali ele tem esse problema ele está pensando constantemente ele vive num mundo onde não é real as suas conversas com pessoas que não são reais ele lida com circunstâncias que não são reais ele saiu da realidade e está sendo invadido pelos seus próprios pensamentos os seus próprios pensamentos estão cortando entre ele e o que é real em ver e lidar com a vida real então qualquer qualquer coisa que te faça pensar muito vai ter problemas no trading qualquer trade seu que você precisa alinhar tudo primeiro você vai ter problema com isso porque você está pensando muito o medo de perder vai te causar problemas também no trading e algumas maneiras de reverter isso é focar em coletar focar no inverso coletar os 20 os 20 trades perdedores e agora você quer 20 trades perdedores para avaliar eles depois de colecionar esses trades você começa a ver qual é o meu trade perdedor qual é a minha média de trade perdedor e aí você tenta começar a diminuir esse número nos próximos 20 trades qual é o meu maior trade desses 20 meu maior trade perdedor desses 20 vamos ver esse trade e ver qual foi o erro que eu fiz para ser um trade perdedor muito grande eu entrei muito pesado talvez eu entrei numa barra que era muito alta talvez e eu tive mais que um loss normal e é assim que você começa a combinar essas coisas todas as Tchau.